Fala galera, hoje vou mostrar para vocês uma novidade da ProTec Alto-Falantes, o subwoofer ProTec Lite 450. O modelo conta com um valor RMS nominal de 450, musical de 900, estando disponível em versões de bobina simples ou dupla 4-11. O Lite já estava em linha pela fabricante, porém sofreu algumas modificações. Sua carcaça é produzida em chapa de aço estampado, com acabamento em pintura eletrostática preta, garantindo uma ótima resistência mecânica ao conjunto. Seu conjunto mecânico é composto por cone de celulose e possui protetor parabólico com o logo da fabricante, proporcionando um design diferenciado ao produto. A borda é feita de espuma de alta densidade e conta com costura ao cone. Ainda possui guarnição em borracha para melhor vedação à caixa e cordualha de bitola grossa. Sua bobina é de 2 polegadas de fibra de vidro com enrolamento de fio de cobre e utiliza adesivos termofixo de alto desempenho, garantindo perfeita fixação do condutor à forma, mesmo quando é submetido às altas temperaturas em função da alta potência aplicada. O enrolamento é in-out, que proporciona melhor dispação térmica e melhora o desempenho do alto-falante. A centragem é feita de material especial, impregnada com resina fenólica, garantindo melhor centralização da bobina no interior do gap, dando ótimo controle do cone e permitindo elevada excursão para graves poderosos. Seu conjunto magnético é de 134,40 mm, utilizando imã duplo. Foi projetado a partir de softwares de elementos finitos, com peças de aço com baixo teor de carbono, usinadas em torno CNC. Em suas especificações técnicas, podemos destacar a frequência de ressonância de 37 Hz, x máximo de 8,5 milímetros e sensibilidade de 85,3 dB. A fabricante também disponibilizou algumas sugestões de caixa. Com essas características, o modelo serve perfeitamente para quem deseja um sistema de som automotivo interno, com graves fortes, sem ocupar muito espaço ou gastar muito com o projeto. Qual a sua opinião? Deixe seu comentário. Para mais informações, acesse sontomotivobr.com.br. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho